Olá a todos, bem vindos ao treino de hoje. Vamos começar o nosso aquecimento com alongamentos dinâmicos para já, os posteriores da coxa. Devem fazer 10 vezes para cada lado. Vamos passar o alongamento dos adutores. Flete uma perna, a outra mantém-se esticada e toca no chão. Devem ficar 2 segundos em baixo. Repetir 10 vezes para cada lado. Aquecimento dos ombros, alonga o peito, alonga o ombro, na mesma vez repetições para cada lado. Vamos fazer rotações do tronco, os braços elevados à linha dos ombros, olhar sempre dirigido em frente. Tenta rodar-se, mantendo os pés fixos. Rodar ao máximo, manter os pés fixos. O pescoço mantém sempre a mesma posição, o tronco é que roda. 10 vezes para cada lado. Agora, aquecendo, aumentando a frequência cardíaca, fazendo jumping jacks. Devem começar a um ritmo relativamente lento, para a frequência cardíaca ir aumentando progressivamente. São 20 jumping jacks. São 20 jumping jacks. Agora, os skis. Tentar coordenar bem o braço alternado com a perna. Olhar em frente. Olhar em frente. Tentar manter o mesmo ritmo. 20 skis. Voltamos aos jumping jacks. Mas agora, com o movimento dos braços à frente. Junta as mãos à frente quando as pernas fecham. 20 jumping jacks. 20 jumping jacks. Este é o nosso aquecimento de hoje. Caso tenham em casa, usem um garrafão de 5 litros, cheio, para ser a vossa carga do treino de hoje. Na eventualidade de não terem, puxem pela vossa imaginação e arranjem outro objeto que tenham em casa e que possa substituir. Vamos dar início à parte fundamental do treino de hoje. Com o garrafão, agarrar os dois braços à frente, para iniciarmos o agachamento. Os cotovelos devem estar sempre bem altos na linha dos ombros e o olhar dirigido para a frente. Agachar até onde for confortável para cada um, mantendo as costas sempre direitas, sempre retas. São 15 repetições. No final, podem descansar 30 segundos para a transição do próximo exercício. Agarrando com as duas mãos na ponta do garrafão, vamos elevar o garrafão acima da cabeça. Devem estar numa posição de equilíbrio, ligeiramente sentados atrás e com os joelhos fletidos. E elevar o garrafão acima da cabeça. Não esquecer, o abdominal deve estar sempre contraído. E expira quando sobe. São 15 repetições. Podem descansar mais 30 segundos. Vamos. 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 Para passar para o próximo exercício, que é lanche com rotação. Afasta atrás, apoia e roda para o lado da perna que está apoiada à frente. Afasta e roda. Vamos manter sempre a perna esquerda à frente. Não se esqueçam, mantendo os cotovelo bem altos. Vamos. Vamos. 15 repetições. Após o descanso, vão deitar. Agarrar o garrafão com as duas mãos. E vamos fazer abdominal. Subindo. Mantendo o garrafão sempre na mesma posição, com os braços esticados. Coluna sempre apoiada na zona lombar. E o olhar sempre dirigido para cima. 15 repetições. Expira quando sobe. Inspira. Expira. No final, podem descansar novamente 30 segundos. Vamos voltar ao lanche com a rotação. Mas desta vez, com os braços esticados. a perna direita à frente. As mesmas preocupações. Cotovelo alto. E rodar do lado da perna que está em apoio à frente. Da perna direita. 15 repetições. Vamos iniciar o exercício que se chama Bons Dias. Vamos iniciar o exercício que se chama Bons Dias. Deve manter o garrafão sempre junto aos vossos membros inferiores. E as costas bem retas. A ideia é tentar descer o máximo possível, mantendo as costas retas. Pode refletir ligeiramente os joelhos, tentando refletir o mínimo possível. A preocupação deve ser as costas retas e o olhar sempre dirigido para a frente. Para terminar o conjunto de exercícios de hoje, vamos realizar um pequeno salto por cima do garrafão. Salta, vira, torna a saltar. 15 saltos. Damos por encerrada a sessão de exercícios. Podem descansar um minuto e repetir três vezes. Vamos iniciar o retorno à calma. Alongar um bocadinho os trapézios e a cervical. Graça atrás das costas e deixar cair o peso da mão do lado da cabeça. Para o outro lado. Devem aguentar 15 a 20 segundos. E agora para baixo. Sem puxar com força, só deixar cair o peso dos braços com a cabeça. E agora para o outro lado. Alongamento do ombro. Coloque o estudo a trabalhar em fazer elevações em cima da cabeça com o garrafão. Alonga, troca, vamos usar o garrafão para alongar um bocadinho, alongamento geral, puxa lá em cima, 15 segundos, cruzando a perna, mantendo o garrafão atrás, ao lado e atrás, rodar para o lado da perna que está à frente, tentar aguentar 15 segundos, para o outro lado, devem colocar-se à frente do garrafão e rodar e tentar agarrar o garrafão fazendo rotação do tronco. O alongamento é toda a linha da perna que está atrás até a mão cagar no garrafão. Inspirar para relaxar, expira, relaxa, inspira, relaxa. E assim concluímos o treino de hoje. E assim concluímos. E assim concluímos. E assim concluímos.